Deputado Inácio Franco e deputado Coronel Henrique, a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considerar-se aprovada. A finalidade da reunião... Olá, boa tarde. São 2 horas e 37 minutos, hoje é segunda-feira, dia 5 de julho, e nós falamos ao vivo aqui do plenário da Assembleia para que você acompanhe as atividades parlamentares desta tarde. Vamos agora até o auditório. Essas são imagens do deputado Eli Grilo, que coordena virtualmente a reunião da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. A renegociação das dívidas dos cafeicultores em razão da seca histórica que prejudicou a produção de café nas regiões sul-sudeste de Minas Gerais. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação das proposições da Comissão sobre a mesa os seguintes requerimentos. Esta presidência fará a leitura dos requerimentos e o submeterá à votação em bloco, se algum parlamentar não estiver de acordo, o favor manifestar-se. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, barra 233, inciso 7 do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de informações sobre a cobertura do serviço de energia elétrica nas áreas rurais de Minas Gerais, com esclarecimentos sobre a informação fornecida pela SEMIG de que a concessão estaria universalizada no Estado, motivo pelo qual a companhia não faz mais investimentos nesse sentido, nem recebe recursos do programa Luz para Todos. Requerimento do deputado Cristiano Silveira. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, letra A, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências, para que sejam verificadas as condições, problemas e providências necessárias ao bom funcionamento das pontes entregues no âmbito das obras de construção da barragem do rio Setúbal, no Vale do Jequetinhonha. O deputado que esta subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, item 3, letra A, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências, para que sejam equacionados os problemas de abastecimento de água ocasionado pela construção da barragem do rio Setúbal, no Vale do Jequetinhonha, em especial nos municípios de Genipapo de Minas e Chapada do Norte, e, eventualmente, em outras localidades afetadas pela referida barragem. Deputado doutor Jean Freire. O deputado que esta subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, letra A, inciso 3, letra A, do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências, para que sejam realizadas reuniões de alinhamento da Secretaria com o Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura de Municípios da Amagem e prefeitos dos municípios de Angelange, Capelinha, Minas Nova e Turmalina, que receberão obras de construção da barragem de água no curso do rio Penado, para fim de regularização de vazão e segurança hídrica, com o intuito de explicar os problemas e pendências para a execução de cada obra, planos, cronogramas, providências a serem tomadas para o seu início. Deputado doutor Jean Freire. O deputado que essa subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno, seja realizada audiências públicas para debater as medidas para solucionar os vazamentos no principal canal de irrigação do projeto Jaíba, no norte de Minas, tendo em vista os enormes prejuízos que impactarão economicamente e socialmente a produção agrícola da região e todos os habitantes na área urbana deste município, que ficarão sem o abastecimento de água caso ocorra rompimento deste canal. Deputado Tadeu Martins Leite. Deputado que essa subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, letra A do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que a Epanig possa realizar maiores pesquisas no setor de agricultura, em especial no que tange alimentação e manejo e reprodução de abelhas rainhas. Requerimento do deputado vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, Betão. Coloco em discussão, agradeço ainda aqui em tempo a presença do meu companheiro deputado Mauro Tramonte, obrigado pela presença, sempre nos dando uma assistência, deputado. Coloco em discussão os requerimentos, não havendo discussão, coloco em votação os requerimentos oralidos pela presidência. Como voto é o deputado Inácio Franco? Voto sim, presidente. Como voto é o deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Considera-se aprovados os requerimentos para apresentar. Senhor presidente, deputado Gustavo Santana, membro também da comissão, vota sim, tá? O deputado Gustavo Santana está na reunião e eu não vi, desculpa, Gustavo. Vamos votar o deputado Gustavo Santana. Mas o deputado membro oficial com vocês vota sim. Considera-se aprovado. Esse deputado presidente também vota sim. aprovado os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Encerrada neste momento, como você vê, o deputado Eli Grilo encerrando a reunião da comissão de agropecuária e agroindústria, que votou... ...